Na tarde do sábado, 11 de maio, equipes do SAMU e da Polícia Militar estiveram na PR-280, no Trevo da Patrolinha, em Pato Branco, para atender a este engavetamento, que envolveu quatro veículos de passeio. Como tem esse pessoal da estrada que estão fazendo a recuperação do asfalto, estão trabalhando, então existe fila, né? Eles param, daí tinha uma fila aqui, eles estavam parando, e a gente fez a parada ali, como é normal, né? E o cidadão que estava nesse veículo aqui, ele veio com toda a velocidade lá de cima e atingiu aqui quatro veículos, inclusive danificando o meu praticamente, e deu perca total, não tem o que fazer, não existe. Estava só o senhor no carro? É, ainda bem que estava só eu, já pensou se tivesse alguém mais, podia se machucar uma criança até, inclusive o carro da frente tinha uma criança que saltou da cadeirinha para frente, então por pouco já pensou matar uma criança, né? O condutor do Sandero foi quem sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. Proprietários dos demais veículos e a Polícia Militar retiraram da via os automóveis para liberar o tráfego. Em 2024, no Sudoeste, foram registrados 100 acidentes, 142 feridos e 29 óbitos. Os dados são da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, conforme o relatório fechado até esse domingo, 12 de maio.